Fala meu brother, se você está assistindo a esse corte, curte, comenta e compartilha Compartilha com um amigo que tenha interesse nesse tipo de conteúdo, valeu? Então, bora pro vídeo! Merda, a única pessoa que podia nos ajudar morreu Isso é real? Célio se perguntando Isso é um sonho? Célio se perguntando Quarto branco Não esqueça do que eu te disse Me encontre no quarto branco Caraca, estava escrito de trás pra frente Bem legal isso daqui, hein? Bem interessante essa parada, filhote Está escrito de trás pra frente a parada aqui É FNAF é brabo, cara FNAF é brabo Ó Fantasma de novo O único que acreditou em você está morto agora O que eu devo fazer? Corra O que? Corra Corra, corra Nossa, mano Antes havia uma porta aqui Eu tinha que ter puxado todas as alavancas Eu acho que eu não puxei Eu acho que é o dia do meu julgamento Jornalista Claren Ayers É verdade que você decidiu dispensar o advogado legal Para representar-se sozinho? Sim, diz Sally Face Eu não tenho nada a esconder Você mantém a alegação de inocência Você pretende manter a história que contou a polícia? Sim, nós vamos até o fim, cara A gente não está mentindo Vamos até o fim, né? Aqui, ó Resolve lá, Pedro Está de boa É, cara FNAF é difícil pra caramba de zerar, tá? Não é fácil, não Parece um jogo bobinho Mas é de fissão Eu vou compartilhar a verdade Quer dizer que a sua história original não era a verdade? Não era a verdadeira? Claro que sim Claro que era a verdade Só que era uma verdade Que não foi terminada de contar A gente vai terminar de contar tudo isso, né? Não tem comentários sobre isso Você pode comentar sobre o tal Pessoa que supostamente matou a sua mãe Como você explica o fato de quaisquer testemunhas ou provas dessa suposta pessoa? Eu não vejo relevância nisso agora É verdade que eles vão adicionar ao caso assassinato de Sanderson as suas acusações? Sim Não sei Não, vamos lá Isso é novidade para mim Mas honestamente Não me surpreenderia se eles tentassem ligar isso a mim também Quando Charlie Madfield E quanto a Charlie Madfield Eu não tenho nada a dizer sobre ele agora Exato Exceto Que eu fiz o que acreditei que era certo na época Certo Já que não estamos conseguindo nenhum detalhe importante de você Deixe-me perguntar a nossa pergunta mais votada Os nossos espectadores querem saber Se é verdade que você tem o privilégio em refeições Pois tem medo de mortadela Ah, isso daqui é o início do capítulo 3 Início do capítulo 3 de 5 capítulos Vamos ver se a gente consegue zerar hoje, valeu? Fala aí, ô bosta líquida Bosta líquida é quem mesmo? Esqueci o... Quem é? Vocês mudam o nome, eu fico perdido Gostei da música Gostei da música Meninos Aproveitando que tem um bocado de meninos aqui hoje Olha só, o negócio é o seguinte Fiz uma conta no Spotify E foda-se, tô zoando Eu quero todo mundo aqui amanhã junto Ao mesmo tempo Na hora que a live estiver com a maioria de vocês Eu vou pegar um nome de duas a três músicas de cada um Pra poder a gente montar a playlist dos próximos seis meses Aí em dezembro ou janeiro do ano que vem Quando lançar umas músicas no live E vocês estiverem viciados em outras músicas A gente monta uma playlist nova pra gente aqui da live, valeu? Então eu conto com a presença de todo mundo aqui amanhã Pra poder a gente montar a playlist do canal no Spotify Já é? Beijos Tô indo nessa Tô zoando Vou terminar de ler aqui pra continuar o jogo Esse jogo é meio Satanigoste mesmo, mano Aqui, ó Eu não tenho medo de mortadela, ok? E só... Bom, é uma longa história Ainda faltam algumas horas pra o seu julgamento Acho que tem o tempo de sobra É, é o que os espectadores do jornal estavam perguntando Se ele tem medo de mortadela Certo Ou seja, o capítulo 3 vai se passar horas antes do julgamento O incidente da mortadela, episódio 3 Oi, amor O que é, mãe? O que é que você fala para o seu labirado? O que é? O que é? O que é? Você sabe falar o que? O que é? O olho desse tamanho O que é? O que é? Ó, se eu fosse mais só um rabisco Se eu fosse só mais um rabisco Questiona a Sally, né? Sally Face Falar Olá, você está bem? Caramba, é o cabeça de pirâmide Falar O que há de errado com o seu amigo? Ele busca a verdade E a verdade destruiu a sua alma Agora, por favor, nos deixe em paz Sua cabeça vai assustar as crianças Você pode dizer para onde o seu amigo viajou Em busca do esclarecimento? Ele foi em busca do sábio profeta Além dos campos da morte Mais uma cabeça redonda Como você jamais conseguiria Só um instantinho, meu filho Eu estou olhando o chat Não dá para eu parar para ler o chat Ver o que está acontecendo aqui E você me cutucar para tirar a atenção Entendeu? Estou vendo, meu filho Você zerou já, Mega? Zerei o que? O FNAF 1? Não, nunca zerei não, mano Não zerei por falta de tempo Eu acho que se eu tivesse tempo Eu zerava Mas eu nunca zerei, não E desculpa só ter respondido agora, Festa É porque é só agora que eu vi essa pergunta Eu já tinha até falado sobre outras duas Que estavam mais abaixo Mas essa tinha me passado despercebido Você está bem? O que houve com os seus membros? Que grosseiro Como você se sentiria se perguntar Se o que houve com a sua cabeça estranha? Eu não quis ofender Eu estava... Ah, vai irritar outra pessoa Olá, senhorita Não ligue para minha irmã Ela está de mau humor por causa do sol Sem problemas Nossos ancestrais foram Desmembrados pela Grande Freia Grande Fera Porra, eu estou no associação escritiva Porra, ela ainda Desde então O nosso povo é desenhado sem membros Nossa, que triste isso Que tipo de monstro poderia fazer isso? Não, não falamos dessas coisas Você quer saber mais? Você pode precisar buscar o oráculo Além dos campos da morte Todo mundo quer que a gente vá Além dos campos da morte? Porra, monstrinho Você é a Grande Fera? Nossa, vai se fuder também, amigo Não, desculpe Não me leve a mal Fico irritado quando o sol nasce A Grande Fera não é vista Há mais de cem anos Você sabe onde o profeta está? Fala da velha maluca Que vive além da morte? Só descer a escada Sempre uma escada Aí, Kitboy Esse jogo é que fala a nossa língua, mano Já reparou? Fala Olá Caraca, maneiro Uma borrachinha ali Cheia de pessoas apagando ali Você não deveria ter vindo aqui Onde eu estou? Num lugar sombrio Estamos nos campos da morte Coisas horríveis acontecem Quando o sol se apaga Belê Belê, belê Belê Ó A velha orácala Você é a profeta? Sou conhecido por muitos nomes Entre os palitos Você sabe sobre a Grande Fera? Ela rastejou-se pelo grande buraco há muitos anos Ela devorou palitos por décadas Até que foi neutralizado por uma magnífica explosão no céu A maioria A maioria crê que a Fera está morta Embora nós saibamos melhor que isso O que é Grande Buraco? Anos atrás Nós criamos um grande buraco no tecido do papel deste mundo Um buraco que contém todo o conhecimento do universo Como eu chego lá? Quanto vale a verdade para você? Tudo Eita Fox Moon Obrigado pelo seu follow Mano Seja muito bem-vindo aí Meu brother Como é que você está? Está tudo tranquilidade contigo? Conhece esse jogo Sally Face Olha o grande buraco Mó rasgão na folha de papel Ô Fox Moon Se você jogar Roblox e tiver afim Mano Tem um campeonato de Roblox Que vai rolar ainda Na terça-feira aqui no canal É só falar com o meu mod aí Com o Pedro Miguel Que é ele que está organizando tudo É valendo Robux Já zerou? Eu nunca joguei É a primeira vez que eu estou jogando Eu estou gostando Eu estou gostando Com licença senhor Fischer Sal Acorda Eita O que? Eu estava sonhando dentro de sala de aula Você não parece muito concentrado na matemática Ah, desculpe Deve ter cochilado Já terminei a prova Eu sei querido Você tirou a nota máxima Nesta também Muito bem Só que Tente manter acordado Até o final da aula Tudo bem? Claro Não vai se repetir Então cara Eu jogo muito Roblox Isso aqui na live Com os meus amigos Tá ligado? Porque sabe que quando a gente faz Cria conteúdo A gente vai Acaba criando amizade Com a galera do chat Então assim A galera acaba se tornando mais Meus filhos Não vou nem dizer amigos Do que viewers Porque Porra São tudo mais novo do que eu Eu tenho 37 Então assim O jogo que eles gostam muito de jogar Junto comigo É Fortnite E Roblox Então eu acabo jogando bastante com eles Tá ligado? Só que eu jogo Esses jogos assim De história também Porque eu gosto de abastecer O meu canal lá do Youtube Então eu tô sempre trazendo jogos assim Você tem 20 Então Então tu já tá na mesma faixa etária Assim Não na mesma faixa etária Mas Na faixa etária Mais próxima da minha Se bem que não tá muito longe Do Pedro Miguel não O Pedro Miguel tem 18 O Caio tem 18 O Júnior tem 38 Mas não tá aqui hoje O Júnior só aparece aqui Quando tem Fortnite agora Senhor Phelps Olha a sua prova Tá tentando colar O senhor Phelps Safado A aula já está acabando Lembrem de entregar a prova Antes de sair E Eu tenho Eu faço live Cara Dia de semana De 7 da noite Até as 10 Às vezes Eu estendo um pouco Vou até 11 Meia noite Mas no geral É de 7 às 10 Porque meu filho Esse ano tá estudando De tarde Então assim Eu tive que parar Live de tarde Porque o horário Que eu gosto mesmo De fazer live É por volta de 2 3 No mais tardar 4 horas da tarde E até 9 horas da noite Mas agora Eu não tenho dado Para fazer isso Com ele Estudando Na tarde Não Só faço aniversário Aniversário ano que vem Fox E eu tenho um compromisso Aqui com a minha galera Do canal Não com os inscritos É com os viewers Só para você entender Um pouco de como é Que eu estou fazendo Aqui no canal Eu Todo mês Eu faço Um sorteio De algum jogo Para inscritos Lá no meu Discord Inclusive se você quiser Fazer parte Da nossa comunidade Lá no Discord Mano Seja bem-vindo Olá também Vou botar o link Aqui para você E aí E Eu Estou tentando Arrumar uma grana Para poder tentar Fazer dois sorteios De Robux Semanal Mas está bem difícil Por enquanto É Dia de aniversário De viewer Ou seja Hoje Não é o dia do aniversário Do MBR Mas o MBR Me pediu Para jogar Esse jogo De presente De aniversário Para ele Foi há dois sábados Atrás Mas ele não pôde vir Então ele está Acompanhando hoje Pediu para jogar hoje Eu estou jogando hoje É a minha maneira De presentear A galera Já que eu não tenho Como dar presente Minha maneira De presentear É a pessoa escolher Um jogo E eu jogar Esse jogo Para a pessoa Entendeu Foxy Solte Está maneiro Está suave E passo o dia inteiro No discord É a comunidade Que eu mais tenho Tempo Para purificar É o discord Então assim Querendo trocar Uma ideia Conversar Eu estou sempre lá Cara Ninguém gosta De um Bully Clichê Travis Não tem nada Melhor para fazer Cala a boca Sua puta Disse o Travis Falei com você Sabe Se você tentasse Ser menos Pau no cu Você podia Até se divertir Para variar Quem sabe Até fazemos Amigos ou dois Vai fora Tenho mais amigo Do que você Jamais terá Você beija Seu pai Com essa boca Suja Aposta Nossa Essa foi Violenta Mano Caralho Que isso Mano Do nada Um pom Coladão Na lata Se ele fez Se tomou Já foi Já tomou Agora já passou Hã Não Não tem como Na Twitch Não tem como Voltar live Só Só no YouTube Só no YouTube Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se assistiu até aqui Não se esquece de se inscrever No canal Dá essa moral aí Para mim Valeu Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau